Mateus capítulo 9 versículos 37 e 38 Disse Jesus aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. O povo tem fome, tem fome de Deus, o povo tem sede, tem sede de Deus. São tantas as fontes, são tantas receitas, tanta gente aceita e anda atrás. Já se perde a conta, por tanto de seitas, mas somente é Deus quem nos satisfaz. O povo tem fome, tem fome de Deus. O povo tem sede, tem sede de Deus. O povo tem fome, tem fome de Deus. O povo tem sede, tem sede de Deus. As vezes tem jonho no meio do trigo, as vezes o lobo parece um cordeiro. Tenhamos cuidado, pois o anticristo já seduz as almas pelo mundo inteiro. O povo tem fome, tem fome, tem fome de Deus. O povo tem sede, tem sede de Deus. O povo tem sede, tem sede de Deus. Jesus vem reina aqui na face da terra. Quem lhe espera é mais que um vencedor. Por uma só fé, por um só batismo. Que haja um só rebanho e um só pastor. O povo tem fome, tem fome, tem fome de Deus. Glória a Deus!